Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, nesse vídeo a gente vai jogar aí mais um gameplay aqui do jogo Aegis Defender 3 e 8, 3 e 14, esse daqui Essa então vai ser o quinto gameplay né Acho que a gente fez duas lives, se eu não me engano, 3 gameplays com este aqui né Quer dizer, tudo são gameplays, mas tipo lives ao vivo né Esse daqui não é ao vivo, estou gravando para depois fazer o upload para o YouTube É isso que eu quis dizer Bom, eu acho que no vídeo anterior a gente já fez tudo o que tinha que fazer aqui Mas só vou dar uma conferida aqui É isso mesmo Então vamos direto ao que interessa né No final do vídeo já fiz tudo isso daqui Então aqui a gente já está na primeira, segunda Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta Sin Ruins 2.3, Sunken Bastion Então esse vai ser o gameplay de hoje Vamos lá, lembrando que estou jogando aqui pela primeira vez pessoal Então tudo que está aparecendo aqui por aí Está sendo novo para mim tá Tudo que está aparecendo aqui Inclusive estou aprendendo a jogar ainda Tem coisa ainda que eu não sei Eu baixei o jogo e já Para experimentar o jogo eu já Eu já abri o gameplay Agora não lembro se foi na live ou se foi no gameplay Então tudo está sendo novo para mim Nunca tinha jogado o jogo Está descobrindo aqui com vocês Sempre roda umas ceninhas né Antes de começar aqui as fases Deixa eu tirar esse Negocinho do mouse aqui Cursor Eu conheço esse okidoki Eu conheço esse de algum lugar Da onde será que é esse okidoki Vamos lá Então aqueles são dois personagens Para quem não viu os vídeos anteriores São dois personagens que eu jogo A neta e o vovô Agora ele está um robozinho ali atrás dela Mas Isso daqui não é desde o começo não Eu não lembro se foi agora Se foi na Na fase anterior Que ele começou a seguir a gente Aí eu posso interagir Entre os dois personagens né Durante as fases aí Para desbloquear lugares Às vezes para abrir portais Abrir portas Cada um tem Armas distintas né Cada um tem a sua arma Cada um Que nem ela aqui no caso Ela tem uma arma mesmo Não sei se é uma metralhadora Ou o que é aquilo ali É uma arma Uma espingarda Não sei E ele já usa um Ele usa um martelo Aqueles martelos do Thor Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa ali em cima Mas não consigo alcançá-la Deixa eu pegar ele Aqui eu posso trocar de personagem Olha só Agora eu estou jogando com ele aqui Repare que agora Ela não está seguindo ele Você tem a opção de seguir Em algumas Em algumas fases Em algumas situações Ah não Ele está sem Não dá para colocar aqui Está sem a pedrinha amarela Em algumas situações A gente é preciso fazer isso Deixar que ela fique Parada em algum lugar Por exemplo Em alguma plataforma Que ativa alguma porta Por exemplo Daí se deixar ela A plataforma fica Pressionada Então a gente tem que Fazer os dois interagirem ali O que acaba deixando O jogo interessante Não é simplesmente Um ficar seguindo o outro Um ajuda o outro Bom Acho que aqui não vai ter O amarelo Eu acho Bom Aqui já explorei Tudo que tinha que explorar Então vamos Seguir em frente Ativou ali um checkpoint Como vocês podem ver Sim Um Um O que? O que? Acredito. Acredito. Ficou lá, eu posso chamar ela aqui com... Aí, ó. Posso chamar ela aqui. No meu caso, com o... O trigger direito. Peguei alguma coisa. Aqui eu tenho que ser rápido, porque eu tenho que colocar as armadilhas aqui. Onde vai vir os inimigos, né? Vou ver aqui. Deixa eu colocar aqui uma... É, o Draco eu tô sem recurso, cara. Deixa eu ver. E o tempo tá passando. Tem que ser um pouco ligeiro aqui pra dar tempo de eu armar as armadilhas. Ai, ai, ai. Aí, ele desativou ali. Sebe de uma coisa que eu vou pegar ela aqui. Deixa eu ver se ela tem. Ah, ela tem uma armadilha aqui, ó. Posso... Ah, não. Deixa eu ver aqui, não. Não tem recursos. Beleza. Agora eu posso armar uma outra. Não, poderia... Vamos lá. Hum, rapaz do céu. Acho que eu fiz... Cagada aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. É, aqui é... É. Fiz, meu. Agora acho que a gente vai ter que esperar. Bom. Beleza, explodiu. Eu posso meter bala aqui neles também, aqui, né? Ah, é. Essa foi apurada, hein? Essa foi no apuro, essa. Você tá doido? Vamos ver de onde vai sair. Daqui debaixo e dali. Bom, por enquanto... Acho que eu vou... Acho que eu vou... Vamos ver aqui. Aê. Tá precisando fazer isso mesmo. Deixa eu ver. Um de oito. Nossa, aqui tá complicado aqui, hein? Deixa eu trocar pra ele aqui. Eu acho que eu até, inclusive... Acho que eu vou deixar ela aqui em cima, viu? Ou deixou ela aqui? Poderia deixar ela aqui. E daí ela faz a frente ali. Eu vou ver lá pra baixo. Vou ter que pegar aquele. Acho que pra cá não vai ter mais nada. Vamos ver. Encostar... Ah, tem um. É aqui que eu não consegui subir aqui. Ou subir, sei lá. Bom, aqui a gente pode armar um. Se eu fiz bem, que eu acho que não vai dar tempo também. Não. Não deu tempo. Ô, louco, tem poucos recursos aqui. Não, não deu tempo. Será que ela morreu? Ah, não. Poxa, tá apurando a coisa aqui, rapaz do céu. Ah, ele pode atirar com o canhão, louco. Agora que eu vi. Ah, eu perdi. Tentar do checkpoint. Retornar à caravana. Vamos lá, tentar do checkpoint, então. Então, olha só, pessoal. Agora que eu fui descobrir o canhão, ele... Dá pra gente usar ele, ó. E dá pra também a gente direcionar ele aqui, ó. Baixa aqui, ó. Eita, agora que eu fui descobrir, hein. Mas, beleza. Vamos usar agora ele aqui. Ô, pessoal. Tá aqui, então. Estamos aqui na terceira onda, né. Terceira onda de inimigos. E agora, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu pegar aqui primeiro, ó. Tá vendo que dá pra eu armar algumas armadilhas aqui já, né. Beleza. Poderia... Poderia... É. Por uma aqui também. E já não dá. Acho que agora dá. Ou não. Não, não, não. Agora são três. Deixa eu ver se dá pra colocar alguma coisa aqui. Só tem. Agora não dá. Olha, cara. Tem outro aqui, louco, velho. Agora que eu vi. Nossa. Tá de brincadeira. Aqui não tem nada. Beleza. Agora vamos dar uma... Usada aqui também na armadilha aqui, né. Deixa eu ver... Dá pra colocar mais uma armadilha em algum lugar aqui. Vou usar esse aqui, então, já aqui. Ah, não dá pra usar aqui. Vou usar pra cá. Beleza. Vamos ver aqui agora. Ela pode, inclusive... Nós dois podemos usar aqui, ó. Vamos ver aqui. Beleza Deixa eu sair daqui agora Para armar aqui os Objetos Acá não tem nada Ah, não entendo porque ela está atirando Pode tirar à vontade Nossa, eles acabaram com as armadilhas Que louco Ah, não Ela tem dois Formar mais uma para cá Para armar Deixa eu ver Beleza Inclusive acho que eu vou Acho que eu vou Agora não tem mais nada mesmo E eu vou acelerar o processo Não tem mais nada Não tem mais nada E aí E aí Vou pegar umas bombinhas aqui, né? Vamos pra cá, acho que não tem nada Beleza Bom, poderia consertar isso aqui Também, né? Acho que teria como armar mais bombas aqui É uns que eu não tenho que consertar Ah, tá É uns que eu tenho que consertar Beleza, não dá pra aumentar aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Poxa, saindo uns bichão grande aqui agora, hein, louco? Papai do céu. Agora saem uns pequenininhos, mas aqueles eles são perigosos também, que eles começam a girar. Que bem que vem. Vixe, agora aqui o bicho pegou, hein. Opa, vencemos. Esse foi tranquilo, hein. Essa foi tranquilo. Opa, finalizado. O gerador está finalmente desligado. Opa, finalizado. 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 Finanças? Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa trabalho, humana. Sim. Puxa a key. Sim. 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 Ei. É. Sim. 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 Ok Alright Here you go E aí e tem duas coisas aqui para comprar um de 1500 outro de 973 não é não dá para comprar nenhuma das duas três tá dá para comprar isso daqui que que é isso daqui e eu posso jogar com mais um cara olha só E aí 2.100 1.350 1.500 1.600 2100 Bom, por enquanto não vamos comprar nada Deixa pra depois Aqui o lugar que Vamos ver aqui Tem alguns itens novos aqui Um dragão, um espírito do dragão flutuante Que atira bolas de gelo Que pode Atrasar os inimigos Nível 4 Vamos colocar bombinha aqui É que ele tá no nível 4 Ah, tem uma combinação aqui também Combinação de uma Bombinha, né Dá uma flor, uma rocha Dá isso aqui Bom É isso aí então É isso aí então galera Por enquanto é isso, né A gente vai ficando por aqui então E daqui a pouco já postamos mais uma Gameplay Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau